Scooby, sabe o que eu mais gosto em bibliotecas? Os livros? Não, é porque aqui nós podemos ficar bem longe daquele fantasma. É mesmo. E foi legal a Velma confiar na gente por uma tarefa tão importante assim, né, Scooby? Me dá comida. Por aqui, senhor. Por acaso, a senhora tem alguma coisa maior que a Super Extra Extra Grande? Temos, mas não está no menu. Oh, e terão que assinar, confirmando que não somos responsáveis se morrerem. Queremos esse. Tudo bem, mas vocês têm que ir para outra mesa. Por quê? Porque essa é menor do que a pizza. Legal. Legal, legal. Yeah! O que é isso? Se não se importar, queremos ficar sozinhos com a pizza Tudo bem, podemos embalar as sobras pra vocês As sobras? Olha aí, Scooby Eu só queria dizer que é uma honra estar na sua presença Eu aposto que é, né, Scooby? O que é isso? 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 Eu quero que mandem uma mensagem pra Daphne e pro Fred Fala que eles não têm a menor chance. Eu vou acabar com qualquer um no meu caminho. Vou beber o sangue deles. E as famílias vão chorar sobre os corpos derretidos. Não vai sobrar nada além dos lenzinhos. E assim jura Lottie. L. O. T. T. É. Lottie. Lottie.